Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Agora a gente está tudo bem aqui, graças a Deus Mais um dia que se inicia Aqui no sítio, né? E mais um dia de chuva, gente Chuva pegada a noite todinha de manhã Esperei no instante parar um pouquinho para ir Alimentar os animais ali É... Alimentei ele já Mais um dia eu pregarro para vocês ainda E também queria mostrar uns animais que estão ali disponíveis À venda, né? Só que o tempo não deixa não, gente Vou girar a cana aqui para vocês verem como que está O tempo Está complicado, viu? Eu não posso sair para tomar chuva, né? Porque eu tenho medo de piorar Digamos que o início de pneumonia que eu tive, né? Infecção pulmonar Aí tem que esperar, estamos aqui esperando Sabe não, sítio, né? E a presão está marcando sol Para vocês terem uma noção Teve um comentário que disse ontem Realmente, vocês moram num paraíso Mas para quem tem esse problema que eu tenho É muito complicado, gente No tempo seco, no tempo de verão Eu fico as mil maravilhas Nem li com poeira, assim Vez ou outra dá um espirro e tudo Mas a falta de amêndo só piora no inverno Olha o do clima, né? Clima úmido Frio demais Mas é assim, né? Vida que segue Vou girar a câmera aqui e mostrar para vocês como que está hoje Olha, gente Como todos os últimos dias que a gente vem mostrando Olha o tanto de chuva, meu Deus do céu Os terreiros cheios de lodo Está bom para o capim que eu plantei ali, olha Se ele pegar Vai ser bom Pézinho de mamão, olha Hoje está bom de fazer um doce já A pessoa pensa que vai estiar Quando é de um nada Vem outro pé d'água Não pode Sair para algum lugar Estou para sair para fazer uma Uma entrega e me encomenda Pegar Não posso sair também Porque calda chuva Olha É rojão, viu, gente? Está complicado a situação aqui Olha Bandeira está vindo ali E a gente fica alinhado Tanto eu quanto a louca Não pode limpar um terreiro Não pode fazer outra coisa Aí A pessoa vai só Ficando estressada, agoniada, né? Sempre Vendo as coisas para fazer E não pode Aqui tem as botas Toda hora que eu saquei as botas Já Achei esse sapato Vai também Para sair com ele Quando eu quero caçar as botas Calça de meia E é assim Aí clarinha para baixo Fica bem clarinha Quando você pensa que passou Vem outra maior Ia montar aqui, gente Oi, gente Bom dia Mas essa pia ficou boa Que ficou alta, não foi? Aí nem encosta muito na barriga, né? É Dá para passar tranquilo Nem encosta, né? Está aí lavando a louça, né? Sim Daqui a pouco A gente tem que cuidar no almoço Não é isso? Estou vendo bastante, né? Para não Já estava mostrando o pessoal ali A pessoa com tanta vontade De fazer as coisas, né? Limpar um terreiro Sair para fazer entrega Que nem eu tenho que fazer Exatamente Mas é o jeito, né? E não pode fazer nada Porque se eu sair eu pioro Aí Deus o livre, né? É A consulta também Se eu passar não deu certo Eu tenho que esperar Para a semana que vem Um tempo que faça só Para a pessoa ir para a cidade Porque Para sair daqui de Rainha Isabel Daqui do sítio Para a rainha De madrugada Também não dá certo Os carros saem logo Cinco, seis horas da manhã, né? Toda manhã Agora vai chover, né? Toda manhã, gente Toda, toda Aí não tem condições não Chegar lá Eu vou chegar só Abrindo o bico fechando No rivo Não é que esse pinto goguento Aqui já Cadê o mato que tínhamos? Olha a diferença Lá na frente, olha Não tem galinha Cadê? Vamos matar, olha A tua está dividindo, né? E aqui onde elas estão Já devoraram tudo aí Olha, será que agora vai clarear? Vai esquiar? Tem que contar aí Espera aí Vamos ver o que acontece Olha, gente Já vou aqui Com a entrega A galinha vai aqui na bolsa Isso aqui é para eu Trocar com o frango Lá com a madrinha Jânia Que ela comprou a mim Tá com mais ou menos um mês Mais de um mês, eu acho Agora já está Bom de fazer Um mentão ali, olha Ele já está bom de fazer galo Eu tenho um comendo Com o frango de galo Tenho duas, né? É verdade Mas vou lá pegar esse Escolher um aguloso Bonito, né? Daquela raça que eu tenho Sérgio mestiço, né? De GSB com comum Aí tem um frango bom Para fazer galo reprodutor Vou trocar uma galinha Que mais ele quer para abate Um frango, quer dizer E o frango leva para O rapaz fazer Um galo de terreiro, né? Aí eu deixei a moto ali Estou vindo de pé Porque a moto por aqui O cabo até passa Mas não tem que arrancar O cuidado do motor da moto Dizendo que A gente morava aqui Nesse Nessa fazenda, né? Só que antigamente A gente não deixava ficar Nesse ponto, não Todo sábado A gente tinha as estradas Olha, gente Agora pense Num lugar bem suado Para criar Somerista aqui Esse pé de manga Foi a gente que plantou Minha avó, quer dizer, né? Eu não Ali tem um pé de abuticaba O que eles pedem Para lá atrás Dessa casinha Também foi a gente Como eu já disse Em outros vídeos Essa casinha Não foi que a gente morou, não Essa casinha é de alvenaria Que a gente morou Era de Itaipa Só que ela é toda rebocada Bem bonitinha Olha Olha a situação Isso aqui era repleto De galinha De guiné De tudo que você puder imaginar Tem aqui Esse é o riachinho Não enchei a bota d'água A gente Quando morava aqui Tempo de inverno E ia de bota Até certos cantos Depois Pegava O tênis Calçava e deixava A bota guardada Só calçava quando vinha Quando só descia Era caminhão Nesse tempo Ali, olha Eu vou lá Quando chegar lá Eu vou mostrar a vocês Olha gente Cheguei Olha o solzão aí Saindo Graças a Deus Para enxugar lá Um minutinho Pelo menos um minutinho Enxuga Mas já vem Chuva ali Por um jeito Pegar aqueles Negócio de comedor ali Já cheguei lá de baixo Já fiz a entrega E quem quiser A criação A gente já tem aqui Tem muita disponível Com base de uns Trinta Quarenta Para vender Quem quiser É só entrar em contato Que a gente tem Todo tamanho Todo preço E toda raça Olha gente Como já sabe Você já enxerguei Já né amor É isso gente Já entreguei lá Só não mostrei Nem lá na casa De uma adrinha Mas esqueci Não é verdade Quando eu vim Deu acento Foi que eu me lembrei E também não filmei entregando Porque o menino Estava em casa O dono né Estava só a esposa dele Aí eu entreguei lá Ela disse Quando ele chegar Ela só olhava E me dizia Já deixa ele lá né Se der certo Tudo bem Acho que ele vai gostar Uma frango grande Da raça boa Aí serve Para ele fazer um gado Para as galinhas dele né Então é isso Agora eu vou Pegar o balde aqui já Com o gulzinho de lavagem E já vou aproveitar Este ar de uma rua né amor É sim Calavagem dos porcos Não é isso Então é isso aí Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus nos permitiu É isso aí gente Tchau gente Tchau gente